A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor em mais um dia Louvado seja Ele pela nossa vida Vamos declarar nessa noite Que como as costas anseiam pelas almas Assim nós anseamos pela presença do Senhor Jesus Declare aí de onde você estiver Que nós precisamos do Senhor E diga, eu preciso de Ti, Senhor Declaro nessa noite Preciso de Ti Preciso do teu perdão Preciso de Ti Quebrantar meu coração Como uma corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escutar o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Como alto é o céu Como alto é o céu Tua misericórdia sem fim Declare Declare Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Senhor Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena Rescutar o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escutar o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Minhas lutas vêm tentando Me afastar de Ti Frieza, escoridão Procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Oh, louvei-se Deus poderoso, santo e digno de ser louvado e adorado Diga a Ele que você precisa dele Que você precisa do seu cuidado e do seu amor Diga aí de onde você estiver Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis Mas esses tempos são tempos de adorar ao Senhor São tempos de nos render em seus braços São tempos de dizer que distante de Ti Não podemos viver Você que está aí do outro lado Mas que não teve ainda esse encontro especial com o Senhor Faça a sua parte Busque a Ele Louve ao Senhor O encontre nesta noite Ele está às portas abertas Para te encontrar Para te amar Então Tente nesse momento Colocar toda a sua vida em papel E descreva aí Se por um momento o Senhor te deixou Eu creio que não Eu creio que Deus tem estado com todos aqueles A quem Ele ama A quem Ele cuida A quem Ele protege Então você quer ser protegido por Deus? Então cuide Cuide-se e apresse em buscar aquele Que é digno de todo louvor E diga nesta noite Que distante de Ti, Senhor Eu não quero mais viver E eu faço essa escolha e digo Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Oh, aleluia Distante Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não vale a pena Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Amém Louvado seja o Senhor Jesus Nesta noite e em todos os dias da nossa vida Amém